Galera, depois do Médio Sol fugir tanto de contar o que aconteceu lá em Brandock, a série resolveu gastar o episódio 7 inteiro pra mostrar de uma vez o que realmente aconteceu. Foi a resposta definitiva de The Acolyle! Então será que nessa resposta Jedi são mesmo monstros FTPs e foram inocentados nesse episódio? Será que foi isso? Bom, vamos conversar sobre isso e também sobre quão bruxante essa série tá sendo se comparado às outras séries do momento, como por exemplo The Boys e House of the Dragon. Vamos comparar, vamos lá! Renato Trantes, Peter aqui! Galera, antes da gente falar aqui sobre o episódio, eu queria deixar uma mensagem, vale a pena, sempre mensagem, tipo o Rui Man, o Rui Man deixava no final, mas sério galera, uma mensagem pra que vocês não tenham medo de dizer o que realmente pensam, gostar do que realmente gostam e também pra não gostar do que vocês não gostam. Não tenham medo de terem opinião própria, não tenham medo de serem indivíduos com seus próprios pensamentos e visões, não tenham medo, não vai na manada, cara, tenha sua opinião, não tem problema nenhum você ser diferente. Atualmente a galera tá muito com os nervos à flor da pele, tipo, tá uma coisa muito polarizada. Você não pode mais ter opiniões elaboradas sobre uma coisa, sabe? Gostar de alguns alimentos, não gostar de outros. Um lado quer te obrigar a odiar tudo e outro lado quer te obrigar a amar tudo, percebe? Um lado quer te obrigar a odiar tudo, outro lado quer te obrigar a amar tudo. É muito difícil, cara, você tá nesse meio. Então você sente tentado a entrar num grupo. Eu tô tentando, né, te dar um comprimido vermelho e azul agora, você decide, ok? É pra realmente te tirar dessa matrix, cara. Porque isso tá acontecendo e eu tô vendo isso. Eu não sou superior por estar vendo isso, cara. De verdade, mas é que eu consigo ver isso. Acho que muita gente consegue também. Inclusive eu vi isso rolando com o Gui do Fato Star Wars. O gruto é super gente boa, positivo, só falou bem da série até agora. Mas foi ele falar um A. Foi ele falar que não gostou daquela romantização ridícula que foi a Oxi e o Kimia no episódio passado, que ele começou a ser atacado pela galerinha do amor. E olha que ele foi super educado, super numa boa. Ele só disse que o romance foi mal trabalhado. Só isso que ele disse, ok? E na hora, tipo, imediatamente ele começou a ser chamado de machista. Olha bizarrista essa galera, cara. Tipo, galera, por favor, vocês todos, olha bizarrice disso. Olha pra onde tá indo esse... A cultura pop, cara. Vamos a gente, pelo menos, essa comunidade, vamos sair disso, cara. Lógico que não vai dar pra tirar vocês todos dessa matrix. Uns vão falar, olha lá, olha Isidão, até aí não tá escolhendo um lado. Não tem que escolher porra de lado nenhum, ok, cara? Você tem que ser você. Não tem problema nenhum ser você. Eu sempre serei eu, sempre serei... Sempre seguirei os meus valores. E você que tá aí tem que fazer a mesma coisa, cara, esse é o correto. E assim, a mesma coisa aconteceu aqui no canal, no episódio 5, quando eu elogiei a ação na série. Foi eu falar um A positivo que teve gente, porra, teve comentário raivoso dizendo que eu sou vendido, lacrador, que eu fico em cima do muro, que a Disney tá me pagando. Caraca, caraca, cara, isso é surreal. Você que escreve isso, cara, porra, você é um idiota, cara. Você sabe, né, você tem noção que você é um idiota. Não é, tipo, não é pessoal, cara, não é pessoal, de verdade. Você deve ser um baita de um cara de gente boa. Você deve ser, deve ser um papo bacana. Mas você foi idiota porque você foi manipulado a achar uma coisa dessa. Que eu, do lado de cá, eu sou obrigado a falar mal da série o tempo todo. Não sou, não, cara. Eu posso ver uma coisa boa. Pra mim a série tá uma bosta. Mas eu posso ver uma coisa boa na série que tá uma bosta, ok? E eu fico pensando, né, cara, a Disney tá me pagando. Pagando pra falar mal do roteiro e elogiar só a ação. Eles me pagaram, tipo, a metade, metade só, né? Toma aí, Pedro, o cachê. Mas, peraí, o cachê, não, tipo, o cachê é x, né? Mas, porra, eu vou falar mal da série. Vou falar só bem da ação. Então, peraí, dá metade. Imagina a Disney negociando isso comigo. Tem gente que não tem mais o que fazer do que ficar só patrulhando opinião pessoal dos outros. Mas, enfim, minha mensagem pra galera é essa. Porque eu sei que tem muito criador de conteúdo com medo de dar a verdadeira opinião sobre as coisas, de ser atacado, de ser cancelado. Cara, você, criador de conteúdo, continua sendo você, cara. Continua sendo você. Tane-se a opinião da galera. O que importa é a sua opinião. Não tenha esse medo, galera. Construam seus públicos com base no que você pensa. O e-net cresceu assim e vai continuar sendo assim, ok? Enfim, bora pros tópicos do episódio 7. Jedis inocentados. Ó, eu tô vendo a galera surtando, todo mundo assistindo e falando Ah, os jedis são realmente maus, o episódio confirmou, o mestre só é um assassino. Sendo que, cara, eu achei o oposto. Eu senti que a mãe Anicef foi a única escrita pra estar certa ali. Enquanto o resto das bruxas de Brandock pareciam ter uma índole. Principalmente a mãe Corio. No episódio 3, a gente via as coisas na perspectiva das bruxas. Mas aí a gente via da perspectiva dos jedis. E dessa perspectiva, parecia que as crianças eram experimentos da força ali. Que elas iam ser sacrificadas de alguma forma. A palavra sacrificadas é falada pela Mei, né? Então fica assim, aquela impressão de que tem algo ruim acontecendo. Inclusive quando a Anicea vira aquele fantasma do lado sombrio e esquisito, a Mei também vira. O corpo da Mei é desintegrado. O que será que era aquilo? Será que esse era o tal sacrifício? Será que era só uma das habilidades das bruxas e o Mestre Sol se ajustou e matou a Anicea? Pode ser que tudo tenha sido mal entendido. E se foi, esse episódio não explicou. Talvez porque a gente só vai descobrir o que é a ascensão, o que é o poder de duas, no último episódio. Mas o que eu senti foi que eles copiaram o arco do Qui-Gon com o Mestre Sol. Ele é aquele mestre benevolente que vai contra o conselho para salvar a criança no planeta isolado e levar ela para ser acolhida pelos jedis mesmo estando já bem velha. É um repeteco da história da Anakin, só que com algumas adições ali, né? Bruxas, gêmeas, treta. Mas assim, todas as escolhas que o Mestre Sol fez nesse episódio me pareceram bem intencionadas. E daí vem a frase da mãe Anicea. Essas boas intenções de vocês um dia vão matar todos os jedis da galáxia. Eu não sei se ela viu o futuro ali, não sei se ela rogou uma praga, mas a intenção estava clara. A mãe Anicea foi escrita para ser a correta, sabe tudo. Dá para ver que os episódios são escritos pensando nos posts do Twitter. Você consegue já mentalizar os posts da galera juntando a fala da Anicea com o dia da Ordem 66 com todos os jedis sendo mortos. Os jedis são burros, né? Mamacita já sabia de tudo, né? Você sabe como é que é? Inclusive, a Anicea tem um momento mamacita dela quando ela fala I choose mother. É o momento eu sou a mãe dela, né? Esse é o Pai Taon, versão feminina. Foi escrito por Twitter e vibra mesmo, galera. Mas voltando ao Mestre Sol, ele não quis lutar contra as bruxas. Pode ver que ele nem saca o sabre contra elas. Ele fez só com a Anicea, matou ela, né? Porque ele achou que ia sacrificar a Mei. E talvez fosse mesmo, não dá para saber. Tudo depende do que é aquela transformação em sombra. É capaz que a mãe Corio ainda esteja por aí ou tenha virado algum espírito, né? Vai saber. Mas sobre a Anicea, mesmo na morte, ela pede para que o Sol leve a Oxa. Porque era a vontade dela. Ela morre nas mãos do Sol pedindo para ele cuidar da filha dela. Por isso que no final o Sol escolhe a Oxa. As duas gêmeas iam cair da ponte. Aparentemente a telecinese do Mestre Sol não é muito forte, né? Ele teve que escolher uma das duas gêmeas para salvar. Ele escolheu que tinha uma conexão. Que ele sentia que a força ligava ele para ser mestre dela. E também a gêmea que ele prometeu para a mãe que levaria para ser treinada nas artes Jedi. Óbvio que fica feio você colocar um Jedi na posição de deixar uma criança morrer para salvar outra. Porra, fica estranho. É tipo o que o Snyder fez com o Superman em Homem de Aço. Você coloca o personagem numa posição em que ele tem que ser imoral. Não tem outra escolha. E olha que do Snyder foi bem mais leve. Porra, o General Zod é um vilão genocida. Então o que o Superman fez foi tranquilo. O Sol literalmente largou uma criança. Mas é aquilo, dos males ele escolheu o menor. Eu não gosto da escolha do roteiro e ir por esse caminho. Eu não gosto. Mas ao mesmo tempo eu não acho que o Mestre Sol foi demonizado como eu achei que ele seria. Agora tem umas ressalvas também, galera. Primeiro conta o Thorne. Que cara, Nabuque, que roteiro desgraçado de ruim. O moleque pentelhando, fazendo um M toda hora só porque ele estava cansado de ficar no mato. Queria ir para a casinha dele lá em Coruscant. Que bosta é essa? O moleque foi seduzido pelo lado sombrio. Largou os mestres para ir no meio da noite e invadiu o coven das bruxas. Tudo porque ele queria ir para casa. Parece aquelas crianças que fazem birra no mercado porque querem ir para casa. Já viu? Mamãe quer ir para casa. É um motivo muito idiota. As crianças Jedi são treinadas desde bem pequenininhas. Justamente para serem disciplinadas. Sem apegos desse tipo. E o Tobi já era um jovem. Já estava grandinho, porra. Está parecendo um hater do E-nerd. Não é? A galera não entende que Anakin ter sido um Padawan mais impulsivo e emotivo. Era justamente pelo fato de ele ter sido treinado mais velho. Mas em The Acolite os Jedi me parecem muito emotivos. Tipo, muito impulsivos, né? De Padawan até mestre. Inclusive o próprio Tobi, que é um moleque mimado, desesperado para voltar para casa. Vira mestre Jedi seis anos depois de Brandok. Mesmo estando cheio de conflitos, mesmo tão traumatizado, né? Ninguém nunca virou mestre Jedi tão rápido na história de toda a obra. E o fato de ele ter se matado depois, mesmo tendo passado dez anos em voto de barras, mostra que ele realmente não deveria ter se tornado mestre. Então tem algumas coisas off, entende? Umas coisas que você vê que os escritores nem se preocuparam em pensar. O próprio conflito entre o Mestre Sol e a Mestre Indara é mal escrito pra caramba. Os dois quase saem na porrada na nave, cara. Mas como eu falei, pelo menos não demorizaram os Jedi. Até o lance da Mestre Indara mentir pro conselho e foi pra proteger a Osha. Então vi motivações genuinamente boas ali. Jedi Hulk em ação. Nesse episódio, finalmente, a gente viu lá o Mestre Keonaka lutar. A gente tava curioso pra ver como seria um Jedi Hulk em ação. E eu tenho que dizer que foi um pouquinho decepcionante. Tem uma ou outra sequência legalzinha ali, mas porra, sei lá. Todas essas cenas em Brando, tipo, desde o episódio 3, parecem muito fake. Tipo, muito fake. Parece aquele planeta Teletubbie, sabe? Aliás, eles deixaram essa luta pro penúltimo episódio justamente por causa da grana. A escritora do episódio 4 mesmo falou sobre isso, né? Que ter o Keonaka lutando no episódio 4 não foi possível por causa do budget, por causa da grana que eles tinham. Lembrando que essa série custou 180 milhões de dólares. E eu de verdade me pergunto, onde que tá esse dinheiro? Sério, cara? Sério que gastaram isso tudo? 180 milhões? Você consegue imaginar? Editor, quanto que é 180 milhões? Bota aqui agora, na cotação atual. Porque a maioria dos episódios é só diálogo, porra. Só cenário ruim, vazio, porra. Aparece só... Sei lá, parece esquete do Porta dos Fundos, cara. Não, não, não que seja ruim, porque tipo, sabe? Produção mais barata, mais barata. Pô, aquele planeta lá de cofa, cara. O que que é aquilo, cara? Tem três barracas no meio do nada, como se fosse uma minifeira. É um negócio completamente vazio. Não dá. De verdade, comparem isso com House of the Dragon, que tem um budget parecido. E olhem a diferença absurda nos cenários, nas lutas, na quantidade de efeitos especiais, nas criaturas, nas cenas épicas, nas vestimentas, nos figurantes, roteiro, diálogos, tudo. A gente tá falando de duas séries com budget, com orçamento bem parecido, cara. Compara The Acolyte com House of the Dragon. Mas, Pedro, não tem nem das minhas obras. Esquece a história, cara. Tô só te mostrando o gasto do dinheiro. Onde que você acha que tá sendo realmente gasto do dinheiro, cara? Porra, The Acolyte tem alguma coisa estranha ali, cara. Como pode duas séries com o mesmo budget ter uma diferença tão absurda de qualidade? Me responde essa. Pensa um pouco nisso, ok? Enfim, eu achei bem, bem xoxinha a ação do episódio. Bem decepcionante, porque apesar de tudo, eu gostei muito da ação do episódio 5. Queria ver o mestre que é o Nark em ação, mas... Eu fiquei mais bugado ainda com a Mestre Indara, simplesmente detonando dezenas de bruxos ao mesmo tempo. Foi um confronto dos poderes mentais da força ali, na mente do Keonaka. E a Mestre Indara sozinha, macetoso, bruxo tudinho. Esse episódio mostra a Mestre Indara como a braba das galáxias. É ela que comanda ali os outros mestres. Ela é mega poderosa. Então tudo bem. Mas agora me explica como diabos ela morre de forma patética por uma faquinha no episódio 1. Me explica vocês. Eu tô lendo os comentários, ok? Isso deixou a morte dela mais sem sentido e tosca. A sedução do lado sombrio. Ideologicamente, o lado sombrio é apresentado em Deacolai da forma como ele é mesmo, né? Ele vem da vontade da carne, dos desejos da carne, das paixões, o egoísmo. Que Mir pregou pra May essa ideia de fazer o que você quiser, na hora que você quiser, como você quiser, não importa, né? Deveria ser alguma liga no disfarçado de liberdade. Amanhã a Nisseia fez a mesma coisa com o Torben nesse episódio 7. Toda sedutora lá. Voz aveludada, né? Dando voltas nele, falando que ele pode ser livre pra voltar pra casa. Que motivo bosta é esse de voltar pra casa, cara? Tá boa, cara. Tá boa. Olha o motivo. Voltar pra casa. Mas enfim, né? Isso em teoria tá ok se a gente visse o lado sombrio sendo, de fato, sombrio. Na série as Bruce Brandock mexem com forças poderosíssimas do lado sombrio. Coisas que nem o Plaguez e o Palpatine conseguiram realizar. Mesmo se são os usuários mais fortes do lado sombrio a manipular a vida. E ainda assim elas são tratadas como família ali, sabe? Mulheres vivendo em paz, harmonia, tudo lindo. O Kimia é um injustiçado pelos Jedi. Ninguém é corrompido, eles são só livres. Então a minha expectativa até o final da série é que o Kimia tenha feito alguma M quando era da Ordem Jedi que ele faça alguma M grande. Não sei. E na real eu não sei bem o que essa série quer concluir, né? Qual a ideia dela. De verdade eu não consigo imaginar isso. Eu sinto que é uma série que tá pedindo pra uma segunda temporada porque tem muita ponta solta. Eles querem lançar isso. Não tô dizendo que vai acontecer, né? Principalmente se a série flopar. Tem muito diálogo que deveria acontecer. Pô, aí não aconteceu ainda. E até agora não teve um grande vilão revelado. Ou um grande confronto esperado pro final. A gente tá indo pro episódio final sem nada pra esperar do final. Você percebe como não tem nem roteiro. Como que uma série de oito episódios usa o penúltimo episódio pra fazer flashback e a gente chega no último episódio sem nenhuma criação de clímax pra todo mundo se empolgar querendo ver o final. Eu não sei como é que vão resolver todos esses elementos em meia hora de episódio final. Não sei. Na minha humilde opinião esse episódio 7 poderia ter sido resolvido em um diálogo profundo do Mestre Sol com a May lá na nave. Ele contando a perspectiva dele, o que que aconteceu. E show de bola. Acabou. Gastaram o episódio inteiro pra mostrar o que que aconteceu em Brandon. E repetiram várias cenas que a gente já tinha visto no episódio 3, cara. Não tem como defender isso. A série segurou a gente até agora pra revelar o que aconteceu em Brandon. Como se algo muito tenebroso tivesse acontecido. E quando chegou a hora, a gente viu o que aconteceu e não era nada demais. Nada super interessante, nada impactante. É uma série muito, muito, muito broxante, cara. Não tem o que falar. Se você comparar com as outras séries de cultura pop do momento, Deco Light é disparada pior, mas disparada. Não tem nem como comparar. The Boys tá na pior temporada agora e é 10 vezes melhor que Deco Light. Pra você ter noção. A gente tá reclamando de The Boys, mas compara com o Deco Light. Mas enfim, me digam aqui nos comentários o que que vocês acharam desse flashback de Brandon. O que que vocês esperam do episódio final da série? Tô olhando nos comentários. Toca aqui agora, se inscreve no canal que é muito importante a tua inscrição com sininho. Se vocês pedirem eu trago mais algumas análises pra vocês. Acho que não disso aqui. Enfim, tô olhando nos comentários. Valeu galera, até a próxima. Fui!